Vai, vai, vai! 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 Eu cortei meu milho todo no dia de São José Se me ajuda a prova, gente, eu vamos ter minha grané Esse ano eu vou proteger 20 estriga em cada pé Esse ano eu vou colher 20 estriga em cada pé Ai, São João, São João do Carmeirinho, você é tão doze Vale com São José, vale lá com São José Se me ajuda a prova, gente, eu vou proteger 20 estriga em cada pé Ai, São João, São João do Carmeirinho, você é tão doze Vale com São José, vale lá com São José Se me ajuda a prova, gente, eu vou proteger 20 estriga em cada pé Vamos de maneira! Eu cortei meu milho todo no dia de São José Se me ajuda a prova, gente, eu vou ter minha grané Esse ano eu vou proteger 20 estriga em cada pé Esse ano eu vou colher 20 estriga em cada pé Ai, São João, São João do Carmeirinho, você é tão doze Vale com São José, vale lá com São José Pra tu pra ele me ajudar Pra tu, meu filho, da vida espírita da fé Vai ser de novo, se eu sou outro cabelo E você é tão bonzinho Pare com o seu José Caminar com o seu José Pra tu pra ele me ajudar Pra tu, meu filho, da vida espírita da fé De bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri